Olá, querido assinante! Olá, investidor de criptomoeda! Saudações de acordo com o horário que você receber este vídeo. Espero que você esteja bem, tudo de melhor para você. Eu sou o Master Coach André Nato, sou coach financeiro. E hoje eu venho falar com você sobre FEG Token. A comunidade pediu e está aqui uma análise, a análise mais profunda do token da FEG que você vai ver no YouTube. Então, me acompanha, fica comigo no vídeo até o final que você vai ver muita coisa legal sobre FEG Token. O que eu vou falar com você nesse vídeo? Vou falar com você sobre a cotação do FEG Token na CoinMarketCap e no CoinGecko. Vou falar com você sobre o site da FEG. Vamos falar com você sobre a quantidade de holds da FEG. Vamos falar com você sobre essa ferramenta importantíssima, super tecnológica que é a AppRap. Vou falar com você sobre o BS Check, que é um analisador de tokens. Aqui tem algumas coisas falando sobre a FEG que é importante a gente comentar. Vou falar com você também sobre a Quick Audit, que é uma auditoria de inteligência artificial que nós vamos analisar a FEG Token também na Quick Audit. Vamos falar também do Twitter oficial da FEG. Vou falar com você sobre a Dex, a Exchange da FEG, que vai ser remodelada daqui a 5 dias, 9 horas e 18 minutos. Os investidores estão muito esperançosos que essa atualização dessa Exchange leve realmente a FEG em busca da sua máxima. Vamos falar sobre isso também, você vai entender bem o que é FEG X. Vamos falar sobre Smart DeFi, o Smart DeFi da FEG, que é uma revolução nos protocolos DEFI. FEG Token cotado a 8 zeros, 38, com uma desvalorização de 3,44 em relação às últimas 24 horas. O FEG Token está com um market cap de 157 milhões, 869 mil, 276 dólares. É um market cap muito interessante, cabe nesse market cap um crescimento muito forte. O volume nas últimas 24 horas, 932 mil, 1510 dólares. Um acréscimo de 7,62 em relação às últimas 24 horas. Um fornecimento total de 104 milhões de tokens, um suprimento circulante de 41 quadrilhões. Já queimou bastante, né? O token da FEG, uma situação que é importante falar para vocês, né? A FEG tem duas carteiras, tem duas blockchains. Tem a blockchain na Ethereum e tem a blockchain na Binance Smart Chain. E essa carteira da Ethereum, ela também tem 104 milhões de tokens, tá vendo aqui? Fornecimento total, 104 milhões de tokens. Essa é a carteira da EtherScan, com 95 mil titulares. Aí você vai na carteira da Binance e você vai ver 104 milhões de token FEG, com 936 mil endereços. Esse número é bem interessante, tá? 936 mil holders. Isso quer dizer que a FEG, ela tá caminhando na direção do seu milhão. Se você somar as duas carteiras, já ultrapassou um milhão de detentores. 936 mil pela BSSCAN e 95 mil pela EtherScan. Eu estou aqui fazendo uma análise do FEG token, a pedido da comunidade, dos meus assinantes, a seu pedido. E é uma análise totalmente imparcial. Eu não tenho essa moeda na minha carteira. O que eu vou passar para você é a minha análise diante daquilo que eu investiguei. Sempre marcando para você que esse vídeo tem caráter educacional. De forma alguma, esse vídeo vai indicar uma compra ou uma venda de qualquer ativo e nem vai indicar que você entra ou saia do mercado de criptomoedas. Esse vídeo é um entretenimento para levar para você informação e conhecimento, para você analisar e tomar suas decisões baseadas nos seus termos. Muito importante que você saiba disso. Eu vou apresentar para você aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu consegui colher de informações e, a partir daí, você analisa se a moeda é importante para você manter, se você aumenta a sua posição, se você sai, se você fica, baseado nas suas análises. Muito importante também frisar. Moedas como FEG token, elas têm uma volatilidade muito forte. Elas são muito vulneráveis ao movimento do Bitcoin. Então, muito cuidado quando você for investir seu dinheiro em tokens como FEG. Muito cuidado, porque ela, sim, pode dar uma valorização muito alta, como deu uma valorização no mês de fevereiro, onde vai ter quase 70% de valorização e depois caiu na mesma proporção. Tokens como FEG e outros mais, que são oriundos de tokens meme e estão caminhando para se transformar em criptomoedas, esses tokens ainda carregam uma vulnerabilidade altíssima. Então, dinheiro para investir em tokens do ecossistema PEG tem que ser o dinheiro que você ia gastar em qualquer coisa. Dinheiro do troco. É o dinheiro que sobrou de alguma coisa que você fez, você não vai fazer falta e você investe na PEG. Não vá usar dinheiro da escola do filho, da conta que você vai pagar no outro mês, da parcela do automóvel, do plano de saúde. Ah, vou fazer um dinheiro rapidinho aqui. Não, não faça isso. Você pode perder dinheiro. Então, muita calma nessa hora e atenção ao seu investimento. Pegue token cotado na CoinGecko a 803.998, com um decréscimo de 2.4 em relação às últimas 24 horas. Uma capitalização de mercado de 169.138.611 dólares. Um volume de negociação nas últimas 24 horas, 262.258 dólares. 104 trilhões de tokens. Estando queimados, 57.750 trilhões de tokens. Estando circulante, 42.249 trilhões de tokens. Formando os 104 trilhões do fornecimento total da moeda. Dê uma olhada agora nos dados históricos da PEG token. Hoje é dia 7 de março. No dia 6 de março, ela foi cotada a 804.149. 804.149. Tendo o volume mais baixo, o valor mais baixo em 803.825. E o mais alto em 804.149. 803.827. E aí a gente vai dar uma olhada aqui no histórico da PEG token, que nós vamos pegar uma valorização que ela teve em fevereiro. No dia 15 de fevereiro, PEG token bateu 8 zeros, 7.108. Uma bela valorização. Ali na fase, na época que estava lançando, foi mais ou menos na época que lançaram o protocolo Smart DeFi, que foi uma grande novidade. Então o token deu uma bela subida. Mas depois, como acontece com as moedas, houve a realização de lucro e a moeda caiu novamente. Então a gente vai vendo, dia 6 de fevereiro, 803.746. Dia 21 de janeiro, 803.776. 7 de dezembro, 8044.380. 7 de novembro, 809.664. Em 2 de novembro, a moeda chegou a bater 7 zeros, 1.196. Bateu em outubro, 7 zeros, 1.276. Então é importante que você veja que ela já cortou um... Ela já teve na casa decimal de 7 zeros. No dia 29 de outubro, estava com 8 zeros, 8.431. Ela deu uma bela valorizada e bateu 7 zeros, 1.276 no dia 30. Se manteve com 7 zeros, 1 período. Começou a desvalorizar e perder 1 zero em novembro. Começou a perder rendimento, batendo lá 8 zeros, 3.478 em janeiro. Houve a recuperação em fevereiro e agora a moeda está cotada a 8 zeros, 4.149. O que isso quer dizer? Que esse token, por essa análise, ele tem um caminho para recuperar. Ele tem uma alta histórica para ir buscar. Então é um token que quando você pensa assim, ah, eu vou investir no FEG, vou colocar ali uma importância. Sempre dinheiro do troco. Eu vou colocar ali uma importância porque ele tem um caminho para recuperar. Ele foi, bateu lá em cima, bateu em 7 zeros, 1.100. Depois ele teve uma queda, depois ele recuperou, bateu 8 zeros, 7.000. E agora está com 8 zeros, 4.149. Ele tem um caminho de volta. Então só por isso já é um token que você poderia ali colocar uma importância que não vai te fazer falta para você ficar aguardando esse movimento. E ele pode ir muito além, porque é um projeto que tem bastante coisa interessante, é bastante promissor. Ele pode sim chegar mais longe. Vou aqui apresentar para você agora uma tecnologia que chama muita atenção, que é o F-Rapid, um sistema de recompensas que alimenta tudo. Um token F-Rapid é equipado com um imposto de reflexão de 1%, que é aplicado e distribuído entre todos os seus titulares sempre que o token é embrulhado, desembrulhado ou transferido. Essa tecnologia forma a base do ecossistema FEG Token e dá lugar a uma infinidade de benefícios em toda a troca descentralizada. Essa queima, melhor dizer, essa queima é uma queima automática. Toda a transação é 1% queimado. Isso faz o token ser hiperdeflacionário. Para os investidores, os tokens F-Rapid produzem alto retorno APY à medida que aproveitam o volume de negociação no FEGX para gerar recompensas. Isto ocorre porque qualquer token que lista no FEGX é emparelhado com o token base F-Rapid. Consequentemente, cada vez que um token é comprado ou vendido no FEGX, o token base F-Rapid é embrulhado ou desembrulhado, respectivamente, alimentando recompensas a todos os seus titulares. Além disso, como o par de liquidez em si é composto pelo token baseado em Rapid, ele também recebe recompensas de reflexão cada vez que o token é comprado ou vendido. Isso, naturalmente, aumenta o pool de liquidez e aplica a pressão contínua de preços para cima do token listado. F-Rapid recompensa alto composto à medida que são pagos na moeda do próprio token F-Rapid. F-NBNB, F-USDT e F-Ethereum atualmente desfrutam de APIs de 30%, 18% e 10%, respectivamente, e são obrigados a aumentar à medida que o volume de negociação na Bolsa cresce. BNB, 30% ao ano. O SDT, 18% ao ano. O Ethereum, 10% ao ano. Significa que se você investir R$1.000 em BNB, você pode ter no ano R$300 de rendimento, de valorização. É muita coisa. Se você dividir 30 por 12, você vai ver que é uma valorização mais de 2% ao mês. Isso é incrível. Você já tem o token F-Rapid. Você quer investir no longo prazo. Então, essa é uma boa oportunidade para você fazer dinheiro. Investindo com calma. Sempre lembrando que é você que vai tomar a rédea do seu investimento. Esse vídeo é só conhecimento para você ter uma noção mais ampla do que é o FEG token. Tomamos o BNB como exemplo. Semelhante a qualquer token F-Rapid, o F-EBNB gera recompensas predominantemente quando ocorre um dos quatro cenários a seguir. Um investidor F-Rapid, seu BNB, para ganhar um rendimento passivo a partir de sua posição F-BNB. Um investidor desembrulha seu F-BNB recebendo de volta BNB original. Um investidor compra um token X no FEG X, que é baseado em F-BNB. Um investidor vende um token X no FEG X, que é baseado em F-BNB. Ele tem o token X, que transforma em F-BNB para virar BNB. Em cada um desses casos é distribuído um imposto de 1% entre todos os titulares do F-BNB, com base no percentual de propriedade do valor total do BNB. Embora a compra incorra em um imposto de 1%, F-Rapid, que é concedido a todos os detentores do respectivo F-Rapid, garante que o poder de compra do investidor permaneça em 100%. Os tokens Smart Defined Binance Smart Chain são baseados em bases em FNB, aumentando ainda mais as recompensas. É muito legal isso aqui, tá, gente? É uma tecnologia de recompensa muito bacana. É por isso que os investidores em PEG estão muito ansiosos, estão muito felizes e esperançosos de coisas boas virem aí pela frente, ok? Qualquer token BEP20 ou ERC20 que não seja um garfo de RFI pode ser F-Rapid para obter um fluxo constante de renda passiva. Essa tecnologia F-Rapid com o APY oferecendo 30%, 18% e 10% de rendimento ao ano é uma bela possibilidade de renda passiva. Parabéns à FEG Token e aos detentores por terem essa possibilidade. Muito legal, muito legal mesmo. O que é o FEGX? Dentro do ecossistema FEG está a Exchange FEG, FEGX. Uma Exchange descentralizada, uma DEX, em execução na blockchain Ethereum e Binance Smart Chain para resolver os problemas devastadores em torno de tapetes puxados e outros golpes do projeto. A FEG criou uma Smart DeFi para dar mais segurança para os investidores. Você vai conhecer a Smart DeFi já já. É bem interessante, é um projeto muito inovador, extremamente tecnológico, porém foi colocado em prática na metade de fevereiro. Ainda está novo, ainda está muito recente. Então, não tem como saber se a comunidade vai absorver, quais serão os resultados dessa Smart DeFi, se vai funcionar, se vai proporcionar valorização no token, porque ainda é algo muito recente. Então, muita calma nessa hora. A Smart DeFi ainda é um projeto recém-lançado e a FEGX está passando por uma modernização, por uma atualização daqui a cinco dias. Então, muita coisa pode acontecer com o valor do token nessa semana já, visando essa atualização. Você sabe que o mercado sobe no boato e desce no fato. Então, pode ser que essa situação eleve o preço do token FEG e, quando estiver chegando pertinho do lançamento, ele tem uma correção, porque muita gente vende, muita gente aproveita esse movimento para fazer trading e produzir dinheiro. FEGX, aqui dizendo, para você fazer suas trocas aqui, você pode comprar, claro, a moeda FEG aqui e vai comprar com as taxas mais baixas, com certeza. Aqui você pode comprar outras moedas, trocar suas FEG, trocar outras moedas. Está passando por um período de atualização, vem aí coisa nova, cinco dias, nove horas, treze minutos, 44, 43, 42, 41 segundos é o reloginho para que essa FEGX, para que essa DEX da FEG seja atualizada, seja remodelada e, provavelmente, eles vão consertar algumas falhas, ok? E se você tiver alguma falha que aconteceu, você escreve aqui embaixo que eu procuro e pesquiso para você, com o maior prazer. O modelo de token mais inteligente já construído, apresentando o primeiro ecossistema Smart DeFi all-in-one do mundo. Essa Smart DeFi permite que o desenvolvedor crie o seu token aqui dentro da plataforma, com uma série de benefícios e proporcionando mais segurança aos investidores. Foi esse o propósito da criação desse protocolo da FEG token, que diz que tem Ethereum, Binance, Smart Chain, Avalanche, Phantom e Polygon. Esses são os outros ecossistemas que o Smart DeFi tem a intenção de trabalhar, de estar linkado. Reconhecido globalmente por projetos e investidores líderes do setor, Cada token criado usando o nosso Smart DeFi Deployer contém a troca, o protocolo de empréstimo e a loja de valor apoiada por ativos dentro do contrato inteligente, criando um token mais seguro e confiável. Percebe o que é o Smart DeFi? É um super contrato inteligente que permite troca, que permite protocolo de empréstimo, que permite uma loja de apoio, uma loja de valor, que permite lançamentos de token, criando um ambiente muito confiável e muito seguro. É bem legal esse projeto, viu? Bem legal esse projeto do Smart DeFi. E temos que aguardar para ver o resultado, porque começou na segunda quinzena de fevereiro, não tem nem um mês, então precisamos ter calma nesse momento, analisar o projeto para ver se vai funcionar o protocolo. Smart DeFi certificado, maximizando a segurança e eficiência. Ecossistema All-In-On. O primeiro token com o protocolo de swap e liquidez, todos mantidos dentro de um único contrato inteligente. Não há mais necessidade de escolher onde hospedar a negociação. Menos taxas, menos troca, menos risco. Bem legal, bem pertinente isso. Recurso de roteamento. As transferências peer-to-peer e swap-to-swap possibilitam a movimentação de fundos com maior privacidade e taxas mais baixas. Segurança, velocidade e taxa mais baixa P2P, S2S. Habilitado para Smart Swap. A tecnologia Smart Swap está incluída no protocolo do swap do token, oferecendo taxas recorde de gás em todas as cadeias suportadas. Eliminar Hugs Pulse. A liquidez do token é mantida com segurança dentro do próprio contrato do token e é inacessível, tornando impossível a puxada de tapete e eliminando a necessidade de tokens de provedor de liquidez. Bem interessante essa parte aqui da eliminando o Hugs Pulse. Recompensas sem atrito. Os tokens Smart DeFi permitem que uma porcentagem configurável de todo o volume de negociação seja concedida diretamente aos seus titulares, que então compõem automaticamente. F-Wrap é habilitado. O Smart DeFi emprega ativos base F-Wrap. Como resultado, a liquidez recebe recompensa de reflexão F-Wrap, resultando em constante pressão de preços para cima. Depois você estuda mais sobre F-Wrap. Já falei no início do vídeo, mas é importante que você se mantenha atualizado. 100% apoiado por ativos. Cada token Smart DeFi é apoiado por seu ativo base, fornecendo a cada token um valor de linha base intrínseco, cada vez maior. Muito legal. Valorizando o seu ativo, valorizando o seu investimento. Um ativo base, como FBNB ou F-Ethereum, apoia cada token Smart DeFi e reside com segurança dentro do contrato inteligente do token. Aumento perpétuo. Uma porcentagem definida de cada compra e venda é enviada para o pool de apoio a ativos, rendendo um valor de linha de base que nunca pode diminuir. Eles têm um mecanismo de manter o preço do token sempre alto e, quando o token perde valor, eles também têm um mecanismo de recuperação, queimando para apoiar. Se o preço do mercado cair abaixo do valor intrínseco da linha de base, os tokens Smart DeFi podem ser queimados por sua parte de apoio aos ativos. Ou seja, eles mantiveram uma linha de corte. Se baixar naquela linha de corte, se cair abaixo da linha de corte, automaticamente a tecnologia de queima entra em ação para voltar com o preço acima da linha de corte ou na linha de corte. Risco quantificável. Uma vez que o valor futuro da linha de base pode ser determinado com precisão pelo volume de negociação projetado, as razões de risco são mais facilmente quantificadas. Hiper deflacionário. Uma vez que um token Smart DeFi é queimado por seu ativo de apoio, ele cria um buraco negro que queima cada vez mais tokens ao longo do tempo. É muita queima, né, gente? Queima na troca, queima no embrulhamento, queima no desembrulhamento, queima na compra de BNB, queima na venda de BNB. É muito a queima. É claro que o token vai queimar esse supply gigante e vai ser um token interessante. Estou gostando do projeto. Não conheci esse projeto nesse nível que eu estou apresentando para você. Espero que você esteja curtindo também. Escreve aí embaixo se você está curtindo. Se você não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade e leve em conta a sua inscrição. Você vai me ajudar bastante. Se já é inscrito, dê um like no vídeo se está curtindo. Compartilha esse vídeo. Curte, comenta. Esse vídeo é um dos mais completos sobre a moeda. Escreve aqui embaixo a sua percepção. Escreve aqui embaixo o seu comentário. Você que é investidor de PegToken, escreve aqui embaixo o que você achou desse vídeo. O que você está achando. Você pediu, eu estou fazendo. Espero que vocês estejam gostando. É inscrito no canal? Então dá o like, dá o like, dá o like. Compartilha esse vídeo. Leve em conta a possibilidade de analisar lá o Seja Membro. Clica lá. Clica no Seja Membro. Vê o que eu preparei para você. E vê se eu mereço essa tua aproximação. Vem bastante coisa legal lá no Seja Membro. SmartLand. Os tokens Smart DeFi podem ser usados como garantia em troca de sua participação no apoio a ativos. O empréstimo é pago sem juros. Bem legal. Aqui vem o token ROX. É o token que eles fizeram para dar impulso à Smart DeFi. O token ROX. O primeiro do seu tipo. ROX é o primeiro token Smart DeFi a ser lançado e serve como um modelo de casa para o Smart DeFi. Beneficiando diretamente o ecossistema FEG Token. Porque, gente, quando o ROX valorizar, quando a comunidade perceber a importância desse Smart DeFi, quando o Smart DeFi entregar tudo aquilo que ele está prometendo, é claro que vai haver uma valorização do ROX. E o ROX valorizando, valoriza o Smart DeFi que está dentro da plataforma FEG valorizando o token FEG. Desenvolvimento de tokens FEG sem ROX foram bloqueados em uma torneira de contrato inteligente. Todas as recompensas sem atrito que recebe irão para financiar o desenvolvimento do ecossistema FEG. Piso inteligente e aumento de preços. 0,1% da taxa de venda do token ROX é redirecionada para liquidez para aumentar seu piso de preço. Como o contrato Smart DeFi mantém sua própria liquidez, isso acontece sem atrito. Percebe que tudo que a FEG está fazendo é para manter o nível, o valor. Aqui você tem que entender a diferença entre preço e valor. Preço é aquilo que você paga por um produto. O valor é aquilo que você recebe. E a FEG token está te entregando valor quando ela fala para você que tem um monte de taxa que vai ser redirecionada para o pool de liquidez, para você que é detentor do token, para você que é investidor da moeda. Vai queimar a moeda de tudo quanto é lado. Realmente é um projeto muito interessante. Se entregar tudo o que está prometendo, pode ser show. Então, reflexões dispensadas. A holding 0,001 ROX permite que investidores e comerciantes comprem ou recebam qualquer token Smart DeFi sem incorrer no imposto de reflexão usual. O Smart DeFi autoimplantador. Inicie seu próprio Smart DeFi token em questão de minutos usando o modelo de token Smart DeFi e nossa ferramenta FEG Deployer. Imposto de reflexão. Personalize uma porcentagem definida de todo o volume de negociação que será recompensado aos seus titulares de reflexões. Renda passiva. Apoio patrimonial. Configure uma porcentagem de cada compra e venda que será alocada no pool de apoio a ativos, gerando um valor de linha de base cada vez maior. Piso inteligente de aumento de preços. Crie um piso de preço inteligente em ascensão, configurando uma porcentagem definida de cada transação que é redirecionada para o pool de liquidez do token. Quem é FEG Rocks? Principal desenvolvedor blockchain e visionário. Descobre um pouco mais sobre a mente por trás dessa tecnologia revolucionária. Quem é FEG Rocks? O principal desenvolvedor blockchain e visionário. Descobre um pouco mais sobre a mente por trás dessa tecnologia revolucionária. Conhecido pelo público apenas por seu pseudônimo, FEG Rocks é um especialista em blockchain altamente confiável, com mais de uma década de experiência no setor. Sua influência e visão se estendem mais do que muitos imaginam, e seu trabalho está ajudando a evoluir. A infraestrutura descentralizada de finanças, DeFi, para melhor. Diz a lenda que FEG Rocks pode, de fato, ser um alienígena, embora a maioria esteja simplesmente feliz por estar envolvida com sua paixão. Hoje, a FEG Rocks é a principal desenvolvedora de solidity, da FEG token, e todo o seu tempo e esforço está focado no avanço do espaço DeFi. O Smart DeFi está no centro desse ecossistema, e é talvez o produto FEG mais avançado até o momento. Inaugurando uma nova era de DeFi, que reúne proprietários de projetos e investidores em uma plataforma única, segura, gratificante e fácil de usar. É um contrato inteligente, mega blaster, fantástico. Por quê? Coloca no mesmo ecossistema. Quem projeta token, se transformando numa plataforma de projeto, lançamento de tokens, os investidores que podem comprar esses tokens, uma loja que vai vender esses tokens, a paridade no APY, tudo misturado dentro do ecossistema FEG, realmente pode ser um grande sucesso. FEG token é o símbolo nativo do ecossistema FEG, que fornece uma fonte de renda passiva através da estaca. Com o APY vinculado diretamente ao volume de negociação de câmbio e ao volume de negociação Smart DeFi, o retorno sobre o investimento crescerá como o nosso ecossistema faz. FEG X. FEG X é uma troca descentralizada de várias cadeias e a parte integrante do nosso ecossistema. O FEG X possui uma série de recursos inovadores, como descontos de gás, proteção de bots, front-running e integração de gráficos no trading view. Smart Swap. O Smart Swap permite transferência de negociação de balanço, swap to swap, transferências discretas, peer to peer, sem incorrer em impostos tokenômicos e com taxa de gás significativamente reduzidas. Juntos é nós. Aqui estão as comunidades. Aqueles exchanges que você encontra. FEG token. KTO, Uniswap, Pancake Swap, App Swap, XT.com, Hotbit, Bolsa Peg, Shiba Swap e Decoin. O seu investimento em qualquer criptomoeda, em qualquer criptoativo é por sua conta e risco. Esse vídeo é um vídeo educacional, com a única intenção de levar para você informação e entretenimento. Agora chega aqui o momento da avaliação. Eu fiz uma avaliação do token aqui no bscheque.eu, www.bscheque.eu. Aqui você coloca o contrato do token. Vou copiar o contrato da Binance. Vou de novo no bscheque.eu, vou colar o contrato aqui e vou pedir para verificar. Então, essa ferramenta aqui, ela te dá algumas informações relevantes. Este site ajuda você a determinar se um contrato inteligente pode ser um golpe, sem 100% de garantia. Estamos tentando fazer o nosso melhor para detectar todos os golpes, mas não poderíamos ser responsáveis por um malicioso específico. Tenha sempre cuidado com o seu dinheiro. Analisador de tokens grátis Binance Smart Chain. Então, o que ele vai falar para você? Ele vai te dar algumas dicas. O aviso já diz que tem risco. É um token que tem risco. Mas esse é o aviso desse site de inteligência artificial, ok? Mas ele só faz uma análise. É você que vai tomar a decisão. Tag token, contrato criado, 12 de fevereiro de 2021. Tokens queimados, 57,74 trilhões, o que equivale a 57,7% do total. Uma oferta inicial de 104 trilhões de tokens. Aqui diz, essa parte aqui é importante, tá? Roney Pot. E diz se você consegue vender o token. Então, a resposta dele é, a venda parece estar ok na geração de relatórios. Verifique sempre as primeiras transações, ou seja, o gráfico por coin. E tente com uma pequena quantidade antes de investir. O que ele diz aqui? Você compra uma pequena quantidade, como eu falei o dinheiro do troco, faz o teu trading, vê se você consegue vender e comprar numa boa. Isso pra qualquer moeda, ok? Coloca ali um valor pequenininho, compra e vende, funcionou? Deu certo? Você conseguiu vender o token? Legal. Então, você pode começar a analisar esse token, vamos dizer assim. Imposto sobre compras, 2%. Deltax, 2%. A venda parece estar bem. Proprietário do token, aqui tem uma carteira zerada, né? Não diz nada sobre essa. Mostrando que o proprietário renunciou. Isso é bem interessante, tá, gente? Porque quando o proprietário renuncia, significa que ele não vai mais fazer nada. A não ser que ele tenha algumas chaves ali camufladas que ele possa usar mesmo depois da renúncia. Só que o Smart DeFi chega para acabar com a dúvida. Ou seja, o Smart DeFi, ele vai de encontro a essa situação. Eu não posso, eu renunciei ao contrato. Agora, quem cuida do contrato é a comunidade. Quem cuida do contrato é o próprio token e ele não pode ser mais mexido. Porque quando ele está renunciado, ele está bloqueado. O desenvolvedor não tem mais ação sobre o token. Tomara, né? Vamos esperar que realmente isso aconteça. Aqui tem um aviso de liquidez. Isso aqui não está legal, tá? Porque eles dizem que os tokens nas carteiras do desenvolvedor, ele tem uma faixa de 12.38. É muito token na mão do desenvolvedor, tá bom? Então, isso aqui chama atenção. Talvez por isso aquele aviso lá de cima não está muito legal. Porque é muito token. É uma porcentagem muito alta de tokens na mão do desenvolvedor. Aí você tem que analisar o projeto, analisar a liquidez. Aí você vê que tem a liquidez pelo Smart DeFi, tem toda uma preocupação de dar segurança ao investidor vindo pelo Smart DeFi. Então, você precisa analisar o macro. É importante que você analise o macro. Por isso que eu falo da análise fundamentalista, é super relevante. Porque aí você vai analisando vários fatores. Não é possível encontrar informações de pool de liquidez. Aqui é uma informação importante, mas não tem. Você vê que está grifado em amarelo, tá vendo? Esse grifo de amarelo representa esse amarelo aqui. A quantidade de tokens na mão do desenvolvedor e a questão do pool de liquidez que não é informável. Informação dos principais titulares aqui, as carteiras com 1,78%. Outra carteira com 1,51%, outra carteira com 1,37%, outra carteira com 1,34%. Liquidez dos principais detentores, ok. Então, é isso. Se você analisar o token só pela bscheque.eu, você vai ficar um pouco preocupado se coloca o dinheiro aqui ou não, independente da quantidade. Sempre lembrando que é importante que você coloque dinheiro de troco. É importante que você coloque dinheiro que não vai te fazer falta. Vamos analisar agora o contrato Ethereum. Vamos ver o que a bscheque.eu vai falar do token que está na carteira ERC20. Mandar verificar. Aqui ele diz que é arriscado, tá vendo? Arriscado. Mas foi melhor do que o aviso que deu na BSC, na Binance Smart Chain. Aqui ele andou menos, tá vendo? É arriscado. Lá ele andou mais. Na carteira Ether tem muito mais informações, tá vendo? Então aqui, aqui ele diz que é arriscado. Aqui diz os tokens queimados de uma oferta de R$104 milhões queimou 58,98%. Já queimou bastante. O relatório de vendas parece estar ok, com o imposto de taxas igual lá. A taxa, a sell tax e o imposto de compras 2%. Vender parece estar bem. Ele diz aqui que no EtherScan, ele diz aqui que função suspeita detectada. Os titulares podem ser excluídos. Ele detectaram aqui um problema porque ele diz que o dono não renunciou. Pelo contrato blockchain, a bscheque.eu, ela chega à conclusão de que nessa carteira não há renúncia de token. E aí você que conhece melhor o projeto, que está envolvido e comprometido com o projeto, pode escrever aqui embaixo se você já viu alguma informação como essa aqui. Informações sobre as carteiras de desenvolvedores. Liquidez está ok, tá? Eles pegam 0,35, 006, 0000, 001, 000, ou seja, tem pouquíssimos tokens nas carteiras de desenvolvedores. Então, eles deram essa parte aqui como ok. Informações de liquidez. Liquidez ok. Interessante aqui, 1.034 Ether. Liquidez ok. Bloqueada. É uma bela liquidez, tá? Bloqueado, 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 queimado. Endereço do desenvolvedor. Então, aqui ele diz que 98,82% dos tokens ou estão queimados ou estão bloqueados. Verificação de pool de liquidez, ok. Informação dos principais titulares. Aqui vem 1,9, 1,4, 1,28, 0,75. Liquidez dos principais detentores, ok. Então, pela carteira EtherScan, o token já foi melhor avaliado do que na carteira Binance Smart Chain. Mas, essa é só uma avaliação do bscheque.eu. Você faz a sua. Você busca mais informações para ficar mais seguro. Agora, vamos para o Quick Audits. Quick Audits é uma auditoria de inteligência artificial que foi alimentada com milhares de contratos inteligentes, milhares de tokens. E, quando você vai na Quick Audits e coloca o contrato do token, ele te dá uma resposta rapidíssima sobre a saúde da liquidez, sobre a saúde do token. E, ali, você vai ter uma avaliação da Quick Audits. Voltando aqui no tema. Essa é uma avaliação do aplicativo. Essa é a avaliação do site. Você vai fazer a sua baseado em tudo aquilo que você está vendo. Baseado em informações macro. Baseado na tua análise. Isso aqui é só para te dar mais informação. A auditoria rápida, como o nome sugere, requer alguns minutos. E o procedimento consiste em confirmar o status de segurança atual de um dispositivo, executando verificação física nele. Comparando esses tokens com o próprio token e com os outros tokens que foram colocados ali a partir da inteligência artificial. Comparando as fotos anteriormente carregadas com o status físico atual, aparência do dispositivo. Então, vamos ver o que a auditoria fala do contrato. Vamos pegar aqui, endereço de copiado. Vamos colocar aqui, Ctrl-V, atualizar, o digital contrato, Ctrl-V. Vamos ver o que a Quick Audits vai falar sobre o token da FEG. Ok? Contrato renunciado, como a gente já sabe. Eles falam que tem alguma preocupação aqui. Deram três pontos. Quanto maior o número de pontos, maior a preocupação. Quanto maior essa pontuação, menor a probabilidade. Aqui vem marcado de vermelho, 0%. Lp Saúde, 0%. Quanto maior essa pontuação, menor a probabilidade de qualquer um que detenha uma aposta liquidez nesse token. Saúde do abastecimento. Quanto maior essa pontuação, menor a probabilidade de que as baleias esvaziem o valor da moeda. Não disponível. Eles não conseguiram informação a respeito da saúde do abastecimento. E a saúde contratual. Eles deram 100%. Quanto maior essa pontuação, menor o código potencialmente malicioso. Foi detectado no contrato. Informação, resumo, né? Informação da Quick Audits. Liquidez desbloqueada. Uma porcentagem desproporcional da liquidez adetida pelos cinco maiores detentores. Potencialmente permitindo uma tração do tapete. A mesma informação que deu no BS Check da Binance Smart Chain. Muito, muito token na mão de desenvolvedores. Estratégicamente pode ser por alguma razão. Até mesmo pelas marchas de Pai. Algumas trocas que vão serem feitas. Mas essa foi a resposta da Audit. Da Quick Audit. 31% da liquidez adetida por carteiras desbloqueadas. Três pontos. Ele manda ter alguma preocupação com o token. E aí, o que você precisava saber do FEG token. Você agora analisa, faz a sua, tira a sua ideia, né? Use as informações para você identificar valor ou não no FEG token. E faça aquilo que você achar que deve fazer. Invista ou não por sua conta e risco. Ah, eu vou botar aqui para você o token, o contrato etéreo. E você vai perceber que eles não vão avaliar o contrato etéreo. Aqui, não consegui trocar para a rede etéreo. Então, você vai ver que aqui não vai conseguir. Esse endereço não pertence ao contrato válido. Ele não conseguiu ler o contrato da etéreo scan. Ele só leu o contrato da Binance Smart Chain. Deixando claro para você que tudo que eu passei aqui não é minha opinião, ok? Eu fiz a pesquisa. Fiz um resumo. Trouxe para você. Agora, você faça a sua análise. Mas eu vou dizer para você que eu acho que o FEG token é assim que eu terminar. Estiver terminando o vídeo. Mas você também precisa fazer a sua análise. Você não deve investir o seu dinheiro a partir da análise de terceiro. Você usa a análise que as pessoas fazem para fazer a sua. Para tirar informações para você chegar à sua conclusão. E você investir sob sua conta e risco. Esse vídeo tem caráter educacional. E as informações aqui servem para você conhecer o token. E ter você a sua ideia de investimento. Aqui mostrando para você o Twitter oficial da FEG. Trazendo o DeFi juntos. SmartDeFi.com FEGX.com Muito legal. Bacana. Alcançar a liberdade financeira através da renda passiva. Esse é um token que começou como meme. Mas que se direcionou para algo muito interessante. O mercado... O ecossistema DeFi é muito importante. É muito forte. E a FEG está mostrando para que veio. A FEG está fortalecendo dentro do ecossistema DeFi. SmartDeFi está ao vivo. A forma mais verdadeira de DeFi está finalmente aqui. Onde cada token é apoiado por ativos. A liquidez é sempre bloqueada. A negociação é construída dentro de cada contrato. E o empréstimo é livre de juros. SmartDeFi compra e queima ROX. SmartDeFi compra e queima FEG. Bem legal. Bem bacana. Aqui tem uma publicação da BSC dizendo que a FEG é o número 4 no Global Project Manager. Top Binance Smart Chain Project By Outland. Aqui diz que o ranking atual da FEG é a 4ª posição. Parabéns, FEG. É sempre bom estar no radar da Binance Smart Chain. É sempre bom ter mídia. Aqui dizendo que no dia 5 de março, FBNB é agora o número 27. em titular de BNB. CZ Binance, dê uma olhada. Aqui vem uma provocação à Binance. FEG. Não pode ser ignorado. Se acha que não está sendo olhado, pense de novo. PEG token.com. SmartDeFi.com. PEG X.com. 5 de março, 12 horas depois, o FEG subiu 5 posições. Nosso contrato é FBNB. Agora o 20º maior detentor de BNB. E aqui, uma publicação muito legal para o token. Que marco incrível. FEG está aparecendo no jogo Burnley x Chelsea. Gente, essa é a Premier League. Olha só. FEG token. Earned Passive Income. FEG token. Está na Premier League. Aparecendo lá na faca publicitária. É muito forte isso, hein? Mantenha seu descascado durante o Burnley Oficial arroba Chelsea Futebol Clube. Corresponder a alguns fantásticos em torno de anúncios de campo promovendo FEG token. Compartilhe todas as imagens que você obter com FEG mais tag arroba FEG token. Aqui dizendo Premier League, Burnley x Chelsea. Muito forte, hein? Muito legal. Um dos muitos lembretes que temos, anúncio de LED Pitchside chegando no Burnley Oficial x Chelsea. Bacana, bacana. É só a Premier League, né, gente? Isso é muito importante. É o campeonato de futebol mais importante do mundo. É uma das ligas mais promissoras. Onde estão os jogadores mais requisitados. Premier League é hoje o campeonato de futebol no mundo mais assistido, mais disputado. E que tem os melhores times do mundo. E a PEG token está lá. Eu fiz um tutorial de verdade do PEG token. Você pediu, está aí. Espero que você goste, ok? Se você não é inscrito no canal, por favor, leve em conta a possibilidade de se inscrever. Agora me ajuda com a sua presença. Se você já é inscrito, dê like nesse vídeo. Escreve aqui embaixo o que você achou desse tutorial. Se está completo, se não está. Se você gostou, se não gostou. Se atendeu às suas expectativas. Pensa na possibilidade de ser membro do canal. Você pode me ajudar um pouco mais se tornando membro do canal. Clica lá no Seja Membro, conhece o que eu preparei para você. Você vai gostar. Tem muita coisa legal lá dentro. Grato por estar comigo aqui. Grato por me acompanhar. Grato por curtir e compartilhar. Grato por fazer o canal estar sempre em evolução. Eu sou o Master Coach André Nato. Foi um prazer fazer esse vídeo para você. Outros virão, tá? De outras moedas. Mas acredito que esse tenha ficado bem legal. Deixe seu comentário aí no vídeo, me dando seu feedback. O que você achou sobre esse tutorial sobre FEG? Detalhe, deixei para o final. A minha impressão sobre FEG é um token que vale a pena o investimento. Eu vou levar muito em consideração tudo o que eu falei aqui para trazer a FEG para a minha carteira e disponibilizar um pequeno investimento em FEG token. Essa é a minha análise. Só serve para mim. Analisa tudo o que eu falei aqui no vídeo. Se servir para você, você faz aquilo que você acha que deve fazer. sobre sua conta e risco. Esse vídeo tem caráter educacional. O que eu passei aqui é entretenimento, é informação para você tomar suas decisões. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.